Acaso conhece alguém livre do amor? A minha ilha não existe mais Será que o mar já percebeu? Desapareceu Ah, se não fosse o amor Pra recolher o óleo que vazou Mas ninguém viu a marca no meu corpo Como é que pode alguém entrar Tento se desmanchar Não que esqueça as oferendas Quando contar na rua as nossas lendas Um pedra na gente, um prédio vermelho No bote é sempre bem melhor Ei, pra quem vive só Ei, assim não fosse o amor E a força incrível do seu reator Nem tudo no ar, um céu, um mariei A churrei o brinde e o sol Nem tudo no ar, um céu, um mariei Brilha seu brinco no alto do sol Brilha seu brinco no alto do sol Chamei você, mas você não veio Eu não entendi que era normal Nada pessoal Ah, se não fosse o amor Eu não entendi que era só É muito o amor DA divina Aplausos